Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, tendo pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez tô aqui com mais um vídeo de Minecraft, né? E bom pessoal, hoje eu tô trazendo o primeiro episódio nessa série de 5 texturas realistas para o seu Minecraft, galera! Uhul! E que bosta, começou a chover, galera! Uhul! Mas agora eu vou dar Toglidofal e... Beleza, né? Para a chuva. Para a chuva. Para! Beleza, pô galera, a chuva queria parar o nosso vídeo. Mas enfim galera, no episódio que eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, a playlist dela, eu apresentei pra vocês esse novo cenário aqui, né? A minha estátua aqui do TG e beleza. Bom pessoal, essa série aqui vai funcionar da seguinte forma. É, na verdade eu não tenho nem muito o que explicar, né? Porque é basicamente isso, galera. Todos os episódios vão ser eu mostrando as 5 texturas para vocês, realistas. E eu vou deixar a playlist na descrição da outra também, tá pessoal? Que eu vou apresentar 5 texturas normais. E vai ter as 5 texturas leves para o seu Minecraft, que vai estar tudo aqui na descrição, a playlist dela, ok galera? Então galera, vamos parar de enrolar. E... Bora, bora lá, né? A gente vem aqui, né? No... É perto do TG aqui. Para a nossa aba de textura. E é basicamente isso, galera. Agora eu vou apresentar a primeira textura para vocês e... Já volto. Bom galerinha, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. A primeira textura que eu quero mostrar para vocês aqui... É essa aqui, né? O nome dela é Definitense, pessoal. E eu achei ela bem da hora, bem legal, né? Para trazer para esse top 5 aqui de textura realista. Como vocês podem ver, ó. A gaspada como é que fica. A picareta fica bem da hora. O machadão também, galera. A pá, a enxada. E beleza, enfim, ó. Como vocês podem ver, a madeira, ó. Fica bem legal. Bem da hora. Ela é um pouquinho pesada, tá, pessoal? É... Para ser Minecraft, então, se você não tiver um computador... É... Não, tipo... Se você tiver um computador médio, assim... Ainda dá para rodar ela, né? Como vocês podem ver aqui, ó. As poções, ó. Como é que é. Fica bem da hora. Bem legal a madeira. É, o baú já não muda muita coisa, mas beleza. Ó, os itens, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui, ó. A bancada, o nosso baú. O baú, como é que fica? Fica bem da horinha. Ó, o nosso crafting table, a bigorna. Todas as coisas, ó. O senhor nariz não muda muita coisa. Aqui, ó. Goldstone. As armaduras também não mudam, mas beleza. Agora vamos dar uma olhada nos biomas, né, galera? Para ver como é que fica. Ó, ó, ó. Beleza, né? Como você pode ver os biomas normal aqui, ó. Do Minecraft. O deserto. Vamos ver como é que fica, ó. É, se bem que essa areia aqui não muda muita coisa, mas beleza. A outra areia branca muda. Como você pode ver, o Nether. Ó, pessoal. Só o Nether fica com uma textura com uma cor diferente, ó. É estranho, né? Mas, enfim. É, basicamente isso. Aqui, ó. Floresta. Floresta, como é que fica? Ó, fica bem da hora. Galera, dá uma olhada nessa folha. Fica aí. Eu achei que ficou bem realista. Bem da hora. Ó, os troncos das árvores. Madeira. Tudo mais. Enfim. E foi basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado dessa textura, né? Essa textura não é aquela textura 100% realista, não. Mas, mas dá pra perceber, né? Que ela é um pouco realista. É, basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O link dela vai estar na descrição. Na verdade, o link de todas essas texturas aqui que eu vou apresentar pra você vai estar na descrição. E agora eu vou apresentar pra vocês a segunda aí. Já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. Eu estou aqui na nossa próxima textura. E o nome dessa textura aqui é Rivewood, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Ela não muda nenhuma das ferramentas, pessoal. Ela não muda muita coisa no Minecraft, não. Só as coisas mais importantes. Como vocês podem ver, a madeira fica bem da hora, bem legal. E ela não é uma textura tão pesada, não, pessoal. Vocês podem achar aí, ó. Como vocês podem ver. Aqui o chão, ó. Como vocês podem ver. A madeira. As pedras, tudo mais. Enfim, os ídolos. Olha o baú. O baú fica bem da hora também, né? A crafting table. A fornalha não muda. Essas coisas aqui não mudam. Beleza. É, o village também não muda, né? Os villagezinhos. A crafting table muda pra caramba. Beleza. Agora eu vou apresentar vocês aqui os biomas, né? Como é que fica, galera? Olha. Isso aqui é a terra normal, né? Como vocês podem ver. Ó a madeira, pessoal. Nossa, que madeira bonita. Que coisa linda. Enfim, galera. Basicamente isso. A areia vermelha não muda. A areia normal muda. A lava muda pra caramba também. A lava fica meio estranha, mas... Tudo bem, né? Beleza. Aqui, ó. Não, a pedra do Nether não muda. Na verdade, nada do Nether não muda. Só a lava mesmo. É, enfim. Beleza. Agora vamos pra floresta, né? Aqui, como você pode ver aqui na floresta... Nossa, olha só, galera. Nossa, que da hora. Olha essa folha. Cara, gostei, velho. Sério, gostei. Olha só as folhas. Fica bem da hora. Bem legal, enfim. Bom, galera. Essa textura aqui não muda. Opa, quase que eu caio. Ô, TG. Cara, levanta, rapaz. Ai, meu Deus. Agora vai ficar um ano pra subir lá em cima. Como eu ia dizendo. Enfim, galera. Essa textura aqui não muda tanta coisa aqui do Minecraft, não. Mas só muda as coisas mais importantes aqui do Minecraft, né? E é uma textura que eu achei... Ah, tá que legalzinha, galera. E espero que gostem, ok, galera? E agora eu vou apresentar pra vocês a terceira e já volto. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, galera. Agora eu vou apresentar pra vocês a próxima textura aqui, pessoal. Como vocês podem ver, essa textura é bem da hora, né? É bem legal. Ó, pessoal. E essa textura aqui eu falo pra vocês. Não é tão pesada não, tá, pessoal? É, até que se você tiver um PC médio, dá pra rodar ela de boa. Como vocês podem ver... Olha o detalhe da madeira, pessoal. Olha as poções, ó. Olha os frascos da madeira, pessoal. Parece... Seria de verdade, né? Real. Enfim, galera. Como vocês podem ver a madeira, o balde. O balde fica bem da hora também, ó. Aí como vocês podem ver os itens aqui. A fornalha, a bancada de trabalho fica bem legal também. O baú fica parecendo um baú pirata também. Mesmo encantamento, tudo mais. Enfim. Galera, dá uma olhada nesse village. Fica bem legal. Esse village tá parecendo até o Robin Hood. Pra quem já viu o filme. É, mas enfim. Aqui, ó. As armaduras. Tudo mais. Enfim. Ah, as ferramentas também. Já ia esquecendo, ó. A espada de ferro. A picareta. O machadão. A pá. A enxada também. A espada encantada de diamante. Como vocês podem ver o sol também, pessoal. Agora eu vou mostrar os biomas, né? Essa é uma das coisas que eu mais gostei aqui, pessoal. Desse top 5, ó. Como vocês podem ver aqui o bioma normal. A madeira. Fica bem da orinha também. Vamos aqui pro próximo bioma de deserto. Como vocês podem ver a areia do deserto. A lava. A lava também fica bem real, pessoal. Bem realista. Eu achei legal também. Nossa, mas... Opa! TG não cai não, TG. Caraca, galera. Quase que eu caio. Olha, pessoal. O sol também, ó. Fica bem legal, né? Olha lá o brilho dele. Eu achei bem da hora. Pessoal, ó. Dá uma olhada na rocha do Nether. Fica bem legal também, ó. Na verdade, parece até um bando de verme aqui. Dá até nervoso, mas tudo bem. Ali, galera. A lua. Olha só que da hora. Aqui, como vocês podem ver, ó. A madeira aqui normal, ó. Da floresta. Aqui, ó. O chão, tudo e mais. Enfim. Galera, dá uma olhada naquela lua, galera. Eu achei bem da hora. Caraca, velho. Olha a lua. Maluco. Parecia até a lua da vida real, galera. Mas, enfim, galera. É basicamente isso, né? Espero que tenham gostado. Deixa eu dar um time set de aí aqui. Vai ficar melhor, né? De mostrar pra você a textura. Opa, já se transformou no sol. Mas, beleza. Agora, vamos para a nossa próxima textura aí. Já volto. Beleza, galera? Voltei aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal. E, pessoal, essa textura aqui é bem pesadinha, pessoal. Bem pesadinha mesmo. Então, se você quiser rodar ela no seu Minecraft, você vai ter que ter um PC médio ou mais, né? Ou bom ou médio. Se você tiver um PC fraco, não vai rodar direito, pessoal. Porque ela é bem pesadinha aqui, ó. Caraca, tá dando até umas travadinhas aqui pra mim. Porque ela é bem pesada. Mas, como vocês podem ver, ó. A madeira, como é que fica os detalhes, pessoal. Ela é bem realista. Galera, dá uma olhada nessas porções, galera. Nossa, velho. Que maluco. Não, sério, galera. Essa textura aqui é muito da hora. Olha só, galera. Meu Deus. Olha o balde de leite. Fica bem legal também, ó. Todos os itens. A fornalha. Fica bem da hora. Isso aqui é crafting table. Olha, galera. Como é que fica. O baúzinho. Mês de encantamento. As espadas. Tudo mais. Enfim. Galera, dá uma olhada nesse village, galera. Caraca, esse village parece até alguém que eu já vi na vida real, velho. Como vocês podem ver essa textura tão realista aqui. Olha a cara do village, galera. É bem da hora. O cara fez até o contornozinho aqui, ó. Do rosto como se fosse um rosto de verdade, velho. Meu Deus. Caraca. Nossa, galera. Sem palavras pra essa textura aqui. Nota 10. Não, não. Nem nota 10. Nota 1000, velho. Olha, as armaduras também. Como vocês podem ver. Fica aparecendo até aquelas armaduras medievais. Tudo mais. Enfim. Agora vamos ver lá, né? Os nossos biomas. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Uh, uh. Esse aqui é o bioma normal. Madeira, cungumelo. Tudo mais. Enfim. O bioma do deserto. Tudo mais. Enfim. Aqui, ó. Bioma do deserto. A lava. Tudo mais. Agora vamos ver o bioma do nether. Vamos lá. Opa. Ô, TG. Ô. Chega de cair, TG. Como vocês podem ver. Eu só não sei se o sol muda, velho. Caraca. Será que o sol muda? Eu me esqueci, hein? Mas tudo bem. Aqui, ó. A floresta negra. Vamos lá na floresta. Ó. Como vocês podem ver. Galera, dá uma olhada nessa madeira. Fica aparecendo até uma figueira da vida real mesmo, velho. Nossa. Galera, eu fico olhando essa textura assim. Eu fico olhando. Meu Deus do céu. Caraca, velho. É muito real, velho. Opa. Já tô caindo de novo. Meu Deus. Caraca, velho. Eu tenho sérios problemas com esse negócio de parkour, velho. Mas, enfim. Bora subir aqui, né? E, bom, pessoal. Caraca, velho. Ainda tá dando uns lagzinhos aqui pra mim, pessoal. Como vocês podem ver. Essa textura é bem pesada, né? Mas, ó. Eu espero que tenham gostado dela, galera. Se você quiser baixar. Vou deixar ela na descrição, né? Junto com as outras. Eu esqueci de mostrar a ferramenta pra vocês, ó. A espada, galera. Como é que fica, ó. Fica bem daorinha também. A picareta. Fica bem daora. O machado. A pá de pedra. Galera, até as ferramentas ficam realistas, né? Mas, enfim, galera. Vamos para a próxima. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver. Galera, agora eu vou mostrar a última textura pra vocês, mano. Essa textura aqui é a textura que eu mais gosto. Não. É a textura que eu mais achei mais realista aqui no Minecraft, galera. E que eu mais gosto. Na verdade, essa textura aqui, pessoal, tem uma história. Essa textura aqui foi a primeira textura realista que eu baixei pro Minecraft, galera. Que eu gostei pra caraca, galera. Só vocês terem uma noção. Dê uma olhada nessa espada, galera. Olha essa picareta. Olha só, galera. Olha... Galera. Cara, não é possível, velho. Isso aqui é vida real. Não é possível, não. Não é possível que você que seja Minecraft, não. Galera, olha. Dá uma olhada nesse machado, galera. Nessa pá. Olha, galera. Olha essa enxada de pedra. Meu Deus. Galera. Não, pessoal. Tô sem palavras. Sério. Olha só, pessoal. Olha essa madeira. Ah, pessoal. E como você pode ver, ela não muda todos os itens do Minecraft, não. Mas vale a pena, pessoal. Olha essa cobrostone. Nossa, velho. Realmente, tô sem palavras aqui pra descrever, pessoal. Olha lá pra vocês. Olha só isso. Nossa, velho. Crafting table. Baú. Mesa de encantamento. Tudo mais. Enfim. O village. Não. O village não muda também, não. Infelizmente, né? A armadura também fica a mesma coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês os biomas, pessoal. Olha essa terra, galera. Só pra vocês terem uma noção. Olha. Dá uma olhada nisso. Caraca, velho. Meu Deus. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o bioma do deserto, né? Ó. Como vocês podem ver, a areia do deserto. A areia vermelha não muda nada. A lava. A única coisa que eu não gostei desse mod foi essa lava, galera. Ai, caramba. Cai. A única coisa que eu não gostei desse mod foi essa lava. Mas... Mas ainda dá pra passar, né? Enfim. Aqui, como vocês podem ver, ó. A pedra do nether fica... Galera, olha só isso, galera. Pessoal. Dá pra ver cada pedrinha aqui, pessoal. Aqui no chão. Caraca, mano. Que da hora. Como vocês podem ver, a floresta aqui também, ó. Galera, dá uma olhada nessa madeira. Meu Deus do céu. Pessoal. Sério. Eu tô sem palavras aqui pra descrever essa coisa aqui pra vocês. Sério. E eu não tô exagerando, não, velho. Na moral. E essa chuva já começou aqui, né? Vou dar togredofal. Pô, por que tá chovendo direto aqui, velho? Caraca, né? Não é possível. É a segunda vez, já. Tá, mas enfim. Agora vamos voltar pra ali, né? Pra nossa bancada. E é basicamente isso, galera. É, eu acho que já foi assim com a textura. Foi basicamente isso, né? Agora vamos voltar ali pro nosso menu, pra finalizar o nosso vídeo. Beleza. E foi basicamente isso. Nossa, galera. Olha só. Fica até legal a minha... É... A minha estátua, ó. Com essa textura. Caraca. Maluco, olha só isso, galera. A lã. Caraca, a lã não parece ser de verdade, velho. A única coisa que ficou estranha é que não apareceu muito o meu olho, né? Mas enfim. Bom, galera. Foi basicamente isso. Espero que tenha gostado, pessoal. Lembrando que o link de toda essa textura vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? É... E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá, pessoal? E deixar seu like aí, tá, pessoal? Porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo. Mas tudo bem, né? Bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, já sabe. Like aí. Se inscreva no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscreva, mas acompanhe vídeos aqui do canal. São vídeos toda semana, de segunda a sexta, às uma da tarde. Então, não perca. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!